Aí meu povo, pedal que atende, pedal de água preta, pedal de palmares, o monstro do pedal que atende aqui, Rodrigo, Porto de Pedras, a nossa musa Adriana, a nossa musinha Emília, rodando já 110KM, Roberto, esposo e Adriana, o menino aqui, esqueço o nome, mas o que vale é a futebolagem, lá em cima é o farol, e pra lá é pra onde a gente vai, Japaratinga, Graças a Deus a gente tá com a polícia aqui, aí esse rapaz já fica, mas não pode mexer em nada, Rodrigo, a polícia tá aqui, graças a Deus ele tá... E aí, pega o pombo, pega o pombo, agora! Pega o pombo? É O homem anda Pega o... E eu e o monstro daqui, ó E liga tchau! Tchau!